O reajuste nos próprios salários aprovado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal vai custar bilhões aos cofres públicos. Quem tem as informações para a gente é Aline Porcina. Aline. Esse reajuste de 18% deve custar pelo menos 4 bilhões e 600 milhões de reais até 2024. Ele deve ser pago de forma escalonada em quatro parcelas que começam em abril de 2023 e vão até julho de 2024. Com esse reajuste, o salário de alguns magistrados, por exemplo, pode passar de mais ou menos 39 mil reais para 46 mil reais. O STF justificou esse reajuste como uma forma de manter os magistrados e os juízes um serviço público. Isso porque muitos estariam migrando para a iniciativa privada em busca de condições mais favoráveis e de maior reconhecimento. O cientista político Rafael Primo falou sobre esse aumento de salário do judiciário. Acompanhe. Essa é uma movimentação muito crítica, 18%. É muito acentuado esse aumento. Ele supera todos os índices de correção que o governo utiliza. Lembrando que aumentar o salário do STF é aumentar o salário do funcionalismo público nacional. Subir o teto e os parâmetros. Então, isso tem um poder de desequilibrar as contas do Estado muito contundente. Lembrando que esse aumento ainda deve passar pela análise e aprovação do Congresso Nacional, Edu. Aliás, Aline, o reajuste salarial teve a aprovação unânime, mas os magistrados não se entenderam sobre a nova lei da improbidade administrativa. Existe um impasse ali no plenário do STF por conta de uma decisão, uma liminar individual do ministro Nunes Marques, que contrariou uma decisão da corte. O que acontece é o seguinte, na semana passada, Nunes Marques devolveu a elegibilidade a Ivo Cassol, que é candidato ao governo de Rondônia. O Ivo foi cassado lá em 2013 pelo STF por conta de fraudes em licitações. Na época, a relatora dessa condenação foi a ministra Carmen Lúcia, que agora está questionando essa decisão individual de Nunes Marques, que contrariou toda a corte. Essa decisão, essa discussão sobre a decisão de Nunes Marques tomou toda a pauta da sessão desta quinta-feira. Um julgamento extraordinário foi marcado para amanhã para discutir esse assunto. E com isso, a lei de improbidade que estava na pauta desta quinta-feira não conseguiu ser discutida. Ela deve voltar, então, para o plenário na semana que vem, Edu.